Foram mais de 20 anos trabalhando formalmente, carteira assinada, direitos trabalhistas, cumprindo horários. Mas foi a pandemia começar que José Humberto, ou seu Beto como é conhecido, resolveu dar um rumo diferente para a sua vida. Eu vi que eu não estava mais me sentindo bem, estava cansado desse horário, de ficar preso a um horário, trabalhando bastante até às seis horas da noite, e não supri as minhas necessidades financeiras. Ele percebeu então que a situação estava se agravando. Além da vida financeira não ir muito bem, as questões emocionais começaram a dar sinais de que era hora de mudanças. Isso me virou um transtorno de ansiedade muito grande, a ponto de gerar também uma depressão. E aí, com a ajuda de Deus e outros amigos, eu saí do emprego, comecei a fazer os brigadeiros em casa, já comecei a melhorar a ansiedade, porque é uma terapia enquanto você está ali fazendo aquilo que você gosta. Fazer o que gosta e contribuir com a economia. Os trabalhadores informais, como o caso do José Humberto, já somam mais de 27 milhões de pessoas no país, segundo dados divulgados pelo IBGE. Não são apenas números, são pessoas que perceberam que não podiam parar. Além de descobrir que não podia parar, José Humberto encarou o novo desafio como uma oportunidade de levar uma palavra amiga, motivação e, por que não, mais doçura para a vida das pessoas. E como a ideia aqui é não ficar parado, lá vai Humberto, com seu pequeno tabuleiro, sorriso no rosto, para mais um dia de trabalho. Música Música Amém.